Gente, a Isabelle já deixou a disputa da prova do finalista do BBB 24, a prova de resistência. Matheus foi o primeiro a deixar a prova após vomitar bastante. Isabelle também passou mal, vomitou e deixou a competição. Agora está uma disputa acirrada entre Davi e Alane. Alane não viu a hora que Isabelle deixou a prova e perguntou a Davi se Isabelle tinha saído. Davi disse sim, agora só falta você. Alane disse eu só saio daqui se uma ambulância vir me pegar. Davi disse então é até a noite. Então está bastante acirrada a disputa entre Davi e Alane e promete ir longe essa disputa dos dois. Vamos aguardar quem vai ser o grande vencedor dessa última prova que vai garantir uma vaga na final e ainda levar essa S10 novinha para casa. Então vamos aguardar. A qualquer momento voltaremos atualizando vocês como é que está a competição. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.